Hoje eu quero levar vocês pra curtir comigo a festa de Arruda dos Vinhos. Arruda dos Vinhos fica na região de Lisboa, Portugal. Durante os dias 6 e 18 de agosto acontecem as festas de Nossa Senhora da Salvação em Arruda dos Vinhos. E essas festas tradicionais elas acontecem desde o século XVI. E não é só de festa religiosa que se resume esse evento. Nos últimos 5 dias de festa é normal fecharem as ruas e soltarem os touros para a diversão da galera. Olha, não é por nada não, mas acho que tem gente que gosta mesmo de brincar com perigo. Eu tô de boa, vou ficar aqui do lado de fora e curtir tudo. Gente, olha só, as ruas ficam fechadas e o touro passa numa velocidade. Ó, eita. Também tem muitas barraquinhas aqui que você pode se divertir, ó. Eu comprei uma rifa, paguei 1 euro, comprei 10 números de rifa. Compramos 10 rifas cada uma, a Odissaia pegou 20, a Odissaia é gulosa. Ela quer mais, ela vai pegar 30. Ave Maria, vai levar para o pote? Espera aí, deixa eu ver se eu ganho alguma coisa. Olha meus brindes. Olha, eu ganhei uma estátua, tudo isso, tudo isso. Minha sorte, eu ganhei um prato também para devolver. E depois de curtir tudo isso, é hora de curtir a festa, né não? Vamos acabar no Motão até 4 da manhã. Minha sorte, eu ganhei um prato também para devolver. Gente, além do show, tem umas barraquinhas também que o povo fica, ó, só no passinho. Passinho rolando solto lá e o touro rolando solto em frente ao chafariz ainda. E mais tarde a gente pensou que o touro já tinha ido embora. E fomos andando no meio da rua, cheio de terra para cortar um caminho para ir embora. Quando de repente a gente tinha avisado que o touro estava logo à frente. E esse todo provavelmente seria meu último dia de vida, se eu não tivesse sido salvo pela galera dos ônibus. A gente entrou nos ônibus aí e olha a minha amiga doida falando inglês e português. Ela fala inglês do nada, ela fala português. É uma coisa maluca. Daí a gente foi para casa, né, e voltou no outro dia porque a festa ainda não tinha acabado. E aí, gostou desse vlog? Então me segue para assistir outros aqui também. Tchau, 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 tchau.